Os presos na Operação Carga Pesada, em Itaituba, foram encaminhados para audiência de custódia no Fórum do Município na tarde desta quarta-feira, dia 21 de outubro. A ação foi executada pela Polícia Civil na manhã de ontem e também foi realizada em Novo Progresso e Cuiabá. Em Itaituba, oito mandados de busca e apreensão foram expedidos, mas somente seis pessoas foram presas. Os presos são suspeitos de participar de uma organização criminosa especializada no desvio de grãos e fertilizantes de empresas.